A primeira liga segue disputada, estamos na primeira colocação com 57 pontos e olha só que da hora. Se a gente vencer o nosso jogo contra o Leicester, a gente vai para 60, abrindo 5 pontos para o segundo colocado que é o City. É um Chelsea mais econômico em gols essa temporada, mas é um Chelsea muito eficiente. Quase nunca toma gol e sempre é um time muito difícil de ser batido, é um time cascudo. Esse é o Chelsea dessa temporada. Temporada passada foi um time que começou mal e teve uma explosão. Essa temporada já é um time mais, mano, cascudo é a palavra boa, é um time difícil de ser batido e difícil de tomar gol. E esse é o time que vai enfrentar o Leicester. Vamos para cima, já deixa o likezinho e não se esqueça. Amanhã teremos live, sim, 5 horas da tarde aqui no canal. Então anota no seu caderno, no seu celular, na mão, na mesa, na testa. Pede para o seu cachorro avisar você, se você não tiver cachorro, lembra de alguma forma. 5 horas da tarde aqui no canal, livezinha, vamos jogar o UFC Mobile juntos. E eu estou upando o meu time, eu estou melhorando o meu time, eu tenho certeza que vocês vão curtir. A gente vai fazer várias coisas legais na live. Então fiquem ligados amanhã, 5 horas. Vamos lá, hein, passei sem querer os objetivos ali, mano. Mas o negócio é vencer e fazer gol da assistência e ajudar o time. Bora para cima aqui. Já, mano, foi falta, né, juiz? O juiz não deu, mano. E Lester, o Chelsea escalado para você. Olha eles vindo pela ponta, camisa 10, James na marcação, James monstruoso, né? O Cobain a gente consegue também escapar aqui na velocidade. E a gente escala o Lester para você. Vamos lá, vamos lá, vamos arriscar aqui tudo, ó. Passou de passagem. Tem um ano com o cuno, é o Jackson. Ele gira batendo, que isso, Jackson? Que isso? 1 a 0, o Chelsea. O Jackson meio que está fazendo tudo sozinho. Toca para ele e resolve, mano. Ele estava marcado, estava de lado e deu jeito dele. 1 a 0, o Chelsea. Rapaz do céu. E a gente ganhou assistência, o que foi melhor, né? Olha como ele dominou. Ele abre o espaço ali para conseguir a finalização e faz um bonito gol. E olha o Jackson, quer mais. Lá vem o Jackson. Soltou para a gente na velocidade. Tentei o corte, não deu. Tentei o corte, mas o Jackson foi bem de novo, hein? Aí cedo o Jackson. Tem o James. No conclui. Olha o Jackson, olha o Jackson, olha o Jackson. Gol! Fala do ouro. 2 a 0, o Jackson vai brocando. Caramba, que início maravilhoso, velho. Vai passar lá na ponta, ó. Vai o Mudry que tentou a jogada individual, acabou se atrapalhando. Sai mal o time. Quando temos que tentar a batida, pegou o goleiro. A gente gira para cima do marcador. Consegue escapar dele. Tenta mais uma escapada. Todibô cortou ali nossa festa. Merino faz o lançamento. A gente consegue domínio. O cara ficou puxando a gente. Ganhou na velocidade. Bate cruzado. Bateu. Golaço. GOOOOOOOL! Ele faz. 3 a 0 para o Chelsea. Bolão do Merino, hein? O cara tentou puxar a gente ali, mano. Não teve jeito. Uma paulada de perna direita no ângulo. Olha o Jackson recuperou. Vamos, time. Ah, deu uma demorada o time. Boa bola. Conseguimos escapar. Boa jogada. Faz o passe. Golaço. Bem, Merino. Me abraça. GOOOOOOOL! 4 a 0 para o Chelsea. Merino não foi me abraçar, não. Foi abraçar o Pochettino. Linda jogada. A gente se infiltrou na área. Faz lindo passe. O Merino fuzila para o gol. 4, mano. Eu falei em vídeo passado que a gente queria marcar. Mais gols, né? Que o time tem vencido muito de 1 a 0. 2 a 1. 2 a 0. E aí, belíssima vitória nesse momento. 4 a 0, família. 4 a 0 contra o Leicester. Eles querem marcar o deles, né? Não vamos deixar estragar a festa? Deixa não. Isso. Acaba, juiz. Acabou. 4 a 0. Fora o baile. E olha só, mano. 3 jogadores com nota 10, cara. O Jackson foi o melhor da partida. A gente fez um gol e deu duas assistências. 3 participações de gols no jogo, né? O Jackson fez 2 gols, mas levou aí o prêmio de melhor da partida. A gente está com o troféuzinho na mão, então não sei, né? Acho que eles se dividiram ali entre os 3, que os 3 tiraram nota 10, né? O Merino também. E enquanto isso, o Kepa aqui em destaque, né? 8 jogos sem sofrer gol. Uma nota média de 6.3. Bom, rapaziada. Eu vim dar uma olhadinha aqui no negócio que eu tinha esquecido de olhar. A gente foi o melhor do mundo, né? E eu esqueci de ver quanto foi o nosso valor de mercado desde que a gente virou o melhor do mundo. Eu sei que no momento a gente está valendo aí 163 milhões de euros, tá? Então assim, esse é o nosso valor atualmente. Mantenha o esforço. Vamos responder isso aqui. E pronto. 70 pontinhos aí de dirigente para a conta. Agora a gente vai jogar pela Carabao Cup, né? E detalhe. É a grande final. É a grande final contra o Newcastle. Rapaz do céu, eu não estava preparado para essa final não, mano. Que isso. Finaleira agora, hein? E bom, treinador. Foi considerado treinador do mês. Vamos lá. Enviou uma mensagem. Parabéns ao professor. Vamos preparar para a grande final. Treino feito. A vantagem é o seguinte. Olhando o calendário, o time descansou uma semana desde o último jogo. Então a gente vai entrar inteirinho para enfrentar o Newcastle. E vamos para cima. O time está pronto para a final e olha só. Vem com o melhor que tem possível, né? Merino na esquerda no concurso. Jackson, Lucas, Endes, o Caicedo, Fofana, Xalobá, o Mendes, o Nuno Mendes, né? James e Petrovic e vamos para a grande final. E está rolando a bola. Começa com o Newcastle. É a grande final da Carabao Cup. Olha que da hora ali. A torcida é bem no meio, mano. Em cima do túnel de entrada ali, ó. Dividido. Chelsea e Newcastle. Juntinho. Metade do estádio é Newcastle. Outra metade é Chelsea. Olha só que chegada. Tchuram bateu. Petrovic. Já faz um milagraço. Descantei. Veja o guardinha curta. Cruzamento. Petrovic deu um soco. A gente brigou e ganhou. Tira o Jackson dali. Newcastle veio para cima no início. E agora sai mal o Chelsea. Vamos tentar arrancar aqui. A gente tem um espaço. Escapando. Dá velocidade com vontade. Que arrancada com camisa 11. Lá vai ele. Vamos para cima. Tocou atrás. Errei o passe. E agora o contra-ataque com o Barnes. Vai levando. Deixou a Fofana para trás. Lá vai o Barnes. Bateu. Petrovic. Que jogo maluco. Vitinha vai soltar o pé. Boa deles. O Newcastle começa na frente. Na grande final do Carabao Cup. Mano. A gente perdeu um gol lá. Contra-ataque foi deles. Eles quase marcaram. E agora eles marcam. O Newcastle sai na frente. Que chutaço do Vitinha. Final começa a mil por hora. O Newcastle vindo para cima. A gente saindo contra-ataque. Eles marcando o gol. 1x0 para eles. Boa bola para o James. Tem um espação para correr. Lá vai o James. Toca no Jackson. Jackson cruza. Era um pouquinho mais fraco, mano. Era um pouquinho mais fraca a bola do Jackson. E lá vem o Newcastle agora. Que jogo doido. Tira daí, Fofana. Boa. Tirou meio estranho no Cucu, mas deu certo. Boa. De novo a gente vai correr. Eles estão dando espaço. A gente vai embora. Se manda. Cruzamento procurando o Jackson. Gol. O Chelsea empata. Mais uma boa escapada nossa. Agora a gente não errou. Cruzamento perfeito. Procurando o Jackson. Que finaliza bem. 1x1. Tudo igual. A final começa, mano, muito quente. Roubamos a bola, hein. Roubamos do Cancelo. A gente vai dando cansaço para o Cancelo. Vai passar aqui o Newcastle. Boa bola para ele e se manda. Segura. Tentou inventar. Tentou inventar, mano. Era um passe normal ali, velho. E de novo o Newcastle. Boa, Fofana. Mandou muito. Agora eu errei. Agora eu inventei e errei. James recuperou. Vamos tirar daqui. Isso. Bola para o Jackson. Escapou bem. Olha a arrancada do Jackson. Lá vai ele. Lá vai o Jackson. O Jackson bateu forte. Goal. O moleque é embaçado. Fala dele. Ele faz o segundo em vida a partida. Rapaziada, se na temporada passada a dupla perfeita foi no Kukui e Lucas, essa temporada é Lucas e Jackson. Mais uma assistência para ele. Ele fuzila firme para fazer mais um. E o próprio Jackson já recupera a bola. Já deixei para o James. A gente tem até um espacinho aqui para tentar. Escapa no meio de dois. Boa arrancada. Abatida. Poupe. Lá vai. Escanteio. Cobrado no primeiro pau. Tira. Olha a nossa. Mais um escanteio. Cruzamento mais forte. Merino. Goal. Merino numa cruza... Mano, hat-trick de assistência, velho. Hat-trick de assistência. Que cruzamento perfeito, na moral. O cruzamento foi para o Merino. O Merino simplesmente faz isso. Mais um gol de cabeça dele. Já fez aí nos últimos jogos. O cruzamento foi forte no primeiro pau. E o Merino estava lá para fazer. 3 a 1. O Chelsea vira de uma maneira impressionante. Augusto. Ex-Chelsea. Está aí. Virou titular no Newcastle. Chegou. Nossa, o Merino agora foi bem. Foi nada, Juizão. O cruzamento. Merino tira. No Kukun ganha. A gente domina escapando. Quase que eu consegui escapar do Urbano, mano. Quase. E agora? Lá vem o Gusto. Atacando para o outro lado agora. Finalzinho do primeiro tempo, hein. A gente escapa bem aqui dos caras. E acabou o primeiro tempo. 3 a 1. O Newcastle veio forte para cima. O Chelsea conseguiu segurar. Depois que empatou o jogo. E aí, manos. Marcamos mais dois gols. 3 a 1. Que final emocionante essa da Carabao Cup. Olha o Enzo carregando. Dá uma segurada ali. Ganhou no corpo. Merino. 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 Faz o cruzamento. A gente vai tentar de cabeça. Para fora. Não é forte, né. Não é o nosso forte, mas a gente tentou. Mais um jogo da histórica. Olha o Alvarez. Entrou aí. Já veio para cima aqui da marcação. Conseguiu levar. Vai chegando. Tira. Vai ser jogo de mata-mata. De oitavas de final. Essa partida progressa. A gente domina. Escapamos bem. Boa jogada. Eu estou com o Caicedo. No Encomcu. Vai carregando. No Encomcu com ela. James. Ah, James. Olha o Jackson. Ganhou no corpo. Jackson de novo. Carregando. Fez a finta. Toca no Encomcu. Vai no Encomcu. Segura. Jackson. Quase que ele faz o hat-trick, mano. Escantei para a gente. Cruzamento. Cabeçada na trave. Mano, o nosso cruzamento está demais. Boa bola. Esperei o Jackson passar. Jogar atrás. Está complicado. Jackson. Agora o Jackson se emocionou, né? Olha o Chelsea pressionando o pouco. Ele teve que sair chutando. E quase deu certo para ele ainda. Dale, Chelsea. Vem no Encomcu. Tem o James lá na ponta. Ele segura. Bola para o Lucas. A batida. Pegou o Pompe. Escantei. Cobrança forte no primeiro pau. No Cucu de novo, mano. Nossa, Escantei está muito apelão. Agora a bola um pouco mais alta. Mas ali naquela mesma faixa etária. Bola para a gente. Cruzamento. Jackson na trave. No Cucu. Que isso? O Merino vai tentar. Que doideira é essa? Escantei. Cobrança forte. Merino. Gol. 4 a 1. E os escanteios foram absurdos até então. Dor de cabeça total no Newcastle. O Chelsea ganhando todas, praticamente todas as bolas aéreas. Olha isso, mano. Merino dividiu com o goleiro. E esperto. Já bateu quase que o cara salva mais uma para eles ali, ó. Rapaz do céu. 4 a 1. Que final do Chelsea, hein? Que final do Chelsea. Vira a partida e amassa o Newcastle. Vem o time de novo. Contra-ataque. Jackson, tabela. A gente já abre para o James. James segura. A gente vai escapando aqui. Consegue levar. Segura. Deu uma giradinha. Estava cansado aí, né? Estava morto. Estava morto. Seguramos a bola ali para acabar o jogo. Para tentar acabar o jogo. Enfim, perdemos a bola. E agora eles têm a chance, hein? Isaac tem a chance. Mandou por cima. Golaço. E o azar, né? Era uma bola que a gente perdeu, cara. Tentei segurar lá no cantinho. Estava sem saída. No contra-ataque eles diminuem. E acabou. O Chelsea conquista a Carabao Cup. Simplesmente o Lucas fez um hat-trick. Mas de assistência, mano. E agora é hora de comemorar. E claro, o Jackson também jogou muita bola, né? Responsável pela virada. Marcando dois gols. Merim também muito bem na partida. E o time conquista a Carabao Cup. Mais nada. Absolutamente nada disso. Chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. Espetacular. É o que fica com o golfe. Ouvir aquele sorrisão rasgado, a macaxinha, diga o X, é a foto oficial da Copa. Bom, rapaziada, jogaço nosso, jogaço, aí ó, dois pontos de objetivo, mano, cara, foi muito bom. Que final absurdo aí, o Chelsea é campeão. E bom, a gente se destacou também na assistência na NFL Cup, né? Cinco assistências, seis partidas, ganhamos esse destaque aí. Porém, o artilheiro da Carabao Cup foi o Brown, com seis gols, tá? O melhor jogador aí do Chelsea foi a gente, com dois gols, e também, com certeza, o nosso amigo Jackson. Não tô vendo ele aqui, mas ele deve ter ficado com dois gols, porque ele marcou dois gols na final, pô. Então a gente passou longe aqui da artilharia. Mas, como a gente já viu, na assistência a gente ficou em primeiro aí, com cinco assistências, fazendo o hat-trick de assistências na final. Mas, a vida segue, a vida continua, depois de comemorar esse título, a gente tem Emirates Cup. E aqui a gente tá na fase cinco, e vamos pegar o Huddersfield. E bom, o nosso agente falou que a gente pode negociar o nosso contrato, caso a gente renove com o Chelsea. A gente pode solicitar mais do que tá aqui previamente acordado, 270 mil semanal, não 2070, né? Tô maluco. E olha só, vou fazer o seguinte, se o Chelsea quiser renovar, vai ter que pagar aí 285. Claro que eu vou ter que cumprir alguns objetivos ainda, como ali, ó, cruzamentos certos. Eu tenho que dar mais alguns, pra conseguir ali o nosso objetivo. Dribles com finta também tem ali como opcional, e gols no ângulo. Então vai ser a nossa mudança aqui. Também dá pra fazer aqui com o Barcelona, se a gente quiser aumentar, se liga. Detalhe, né, se a gente aumenta, a gente enquadra, basicamente, no que eles querem. Se a gente deixa como tava, olha ali, a gente teria que fazer gols de cabeça também. Então se liga, dá pra gente pedir um aumento bem legal. E a gente já teria cumprido aí, basicamente, todos os objetivos que eles querem. É isso que eu vou fazer. Vamos deixar aqui, então. E bom, olha o time que apareceu aqui, interessado também no futebol do Lucas. Ele mesmo, poderoso financeiramente, né? PSG. Mas o máximo que eles vão oferecer pra gente é 243 milhões. Também apareceu uns times meio aleatórios. Olha, mano, olha... Que isso, cara? Que time audacioso é esse? Tá aqui oferecendo 15 mil pra gente. Um time que eu não sei nem de onde que é, velho. Eu acho que é da segunda, terceira divisão no futebol alemão. Cara, que doideira, velho. Que coisa maluca. Os caras pensaram, vamos tentar, né? Vai que ele aceita, sei lá. Quem sabe pra encerrar a carreira, mano. Mas muito bizarro isso aqui. Saudácia dos caras, né? É isso, né? Quem não tenta, né? Não consegue. Vai que, né? E aqui, ó. Vou pedir também o salário máximo possível do Tottenham. Cara, fiquei de cara com isso aqui, mano. Mas é isso. Mais um time interessado. PSG está de olho no camisa 11 do Chelsea. E quem foi o jogador do mês? Ele mesmo. Jackson, que tem marcado muito gols aí nos últimos jogos. Olhando aqui a estatística, se liga como a diferença caiu. Tinha uma diferença maior de gols comparando com o Jackson. Mas ele chegou a estar bem perto da gente que ele tem marcado muito gol, né? Na Premier League ele tem 16. A gente tem 13, tá? A gente está com 25 e ele está com 22, cara. Só pra vocês terem uma ideia. E a assistência a gente tem 23 e ele tem 6. Vamos para o jogo de Emirates Cup, então. Fazer aquele treininho bem bolado. Time prontinho aí para jogar contra o Huddersfield em casa. Aí vai ser um time totalmente reserva, tirando o Nuno Mendes, o James e o Lucas. Bola rolando. Vamos lá para mais uma, hein? Vem já com o Fofana. Fofana, Zieti, se livrou. Que isso, Chelsea? Está no espírito maravilhoso, né? Já começa fazendo 1x0. Zieti marca. Que gira bonita aqui para cima. Cara, a nossa moral está lá em cima. Acabamos de ser campeão, né? A gente está, mano, vivendo realmente um sonho aqui nos últimos jogos. Jogando muito o time campeão. E tem a marcação aqui. Segura. Vamos abrir aqui o passe. Ele sai de cabeça erguida pela bela carreira que fez. E pode ter certeza que a torcida vai usar esse resto de temporada. O time vai tocando a bola. Tabela vai rolando. Que bolão para fazer. Bateu! Que isso. O Huddersfield não encostou na bola ainda. O Chelsea faz. Mais um. O artilheiro marca. Olha isso, mano. Que passe do Fofana, hein? Boa bola essa que a gente consegue. Dá uma puxadinha. Fofana podia ter passado aqui, né? Tentei o drible. A bola ficou com a gente ainda. Calma. Segura. Toca lá. Modric. Fofana. Fofana bateu. Três. Três. Que isso, mano? Mais bizarro. Que episódio passado eu falei que o time precisava fazer mais gol. Nesse episódio a gente está metendo gol para caramba. O time. Mano. Poderia que toca Fofana, hein? Fofana promete. Ele é estilo Jackson. Ele é estilo Jackson. Ele promete. Olha o Huddersfield tentando se aventurar agora. Pegou o nosso goleirão ali. Tenta sair, mas está pressionado. Uh, a bola para o James, hein, mano? O time sai jogando bem, ó. Burra jogada. Olha o Fofana. Que isso. O time está jogando muita bola. Fofana. Segura. Segura. Espero o melhor momento. Chelsea. Goal. Que isso. 4 a 0 em 26 minutos. Mais uma assistência do homem. Mano, esse nosso cruzamento, ele está muito poderoso, velho. Bolaço. O goleirão, né? O goleirão ajudou. Tudo bem. O Huddersfield é um time mais fraco. Nem sei que divisão ele está. Se está na segunda da Inglaterra. Ou está mais atrás. Mas, cara, o Chelsea vai amassando sem dólar em piedade com o time reserva, né? A gente vai indo de novo para cima. Tem um espacinho aqui. Vamos tentar o chute cruzado. Um zagueirão. Voltou para a gente. Ai, ai, ai. Escanteio. Tirou. Mudei que tirou mal. A gente não consegue ficar com a bola. A gente forçou aqui o cara a fazer o passe, né? Chegamos na marcação. Ô, James deixou a bola passar. Que isso. Escanteio. Bem o goleiro, hein? Saiu aqui, né, gente? Boa bola. Boa bola. Lá vem de novo o Chelsea. Devolvindo o James. Fofana. Fofana se atrapalhou. Gente, me tocando. Fofana. Tocou para a gente. Bateu. Que isso. Que golaço. Que golaço pela jogada, né, mano? Rapaz do céu. Tabelinha entre Fofana e Lucas. Olha como ele devolve. A gente domina bem. Bota no chão e chuta cruzado. Rapaziada. 5 a 0. Que doideira é essa, hein? Que doideira é essa? Voando. Segue voando aí. O Chelsea. Mano, o Huddersfield não viu a cor da bola. Bom, é o seguinte, rapaz. Nossa, olha só. Como eles começaram o segundo tempo. Já errando o passe. Eu acho que vou pedir substituição para descansar aí. Porque, mano, já está 5 a 0. E aí sai uma finta aqui. Passou no meio de dois. Tenta achar aqui o espaço. Já toca no Fofana. Fofana toca no Forza. Aí o Forza perdeu. Ó, o Forza tem a chance de fazer mais um. 6. 6 a 0. E aqui eu vou me despedir dessa partida. Eu vou pedir substituição, mano. Eu vou embora. Vamos descansar porque a goleada está feita. O amasso histórico do Chelsea. E tá aí. A gente vai saindo raramente isso acontece, hein? Porque, mano, o jogo está muito tranquilo. A gente sai, no fim, a gente conseguiu completar ali a nota 10. E vamos simular o resto da partida agora para ver o que vai rolar. 7 a 0. O Enzo ainda fez mais um no final. Mano, o que foi isso? Que amasso espetacular foi esse, hein? Raramente acontece esse modo carreira. 7 a 0, mano? Pelo menos nesse do IFC, né? Caramba, que doideira, velho. Um amasso gigantesco. Bom, eu vim descobrir aonde está o Huddersfield. Ele está aqui, ó. Está na zona de classificação para a segunda divisão, tá? Eles estão na EFL League One, que seria aí a terceira divisão da Inglaterra. Então, eles estão lá embaixo. Tem a quarta divisão, depois a terceira, a segunda e a Premier League, né? Eles estão aqui na EFL League One. A gente amassou de uma maneira que foi surreal. Bom, a gente foi elogiado pela partida. Vamos manter o esforço só para ganhar aqueles pontinhos importantes de diligente. Bom, rapaziada, e ter saído nesse jogo foi bom. Porque, ó, dois dias de descanso só, jogo contra o Everton. Depois, dois dias de descanso e jogo contra a Inter. Isso aqui é a prioridade máxima da temporada. Então, dá uma descansadinha ali, vai ajudar, tenho certeza. O Everton tem 32 pontos, não faz uma boa campanha. A gente tem um jogo a menos e é líder, né? Na competição, o Everton está na 11ª posição. Está no meio da tabela, né? Pelo menos não está brigando lá embaixo. O treino já foi feito. E vamos ver como é que vai ser o jogo. O time vem assim, né? Mudrick no concurso, Jackson, Jackson volta, né? Então, é isso. Seria bom a gente conseguir fazer de novo um bom resultado logo de cara? Sei que o Everton é bem mais complicado que o Huddersfield. Mas, se a gente fizesse, seria lindo que eu sairia no intervalo de novo. Já vem o Chelsea roubando bem a bola. Jackson já dando passe, não foi bom. Cara, se ele acerta, eu saia na cara do gol já. No começo da partida. O Dele Alli girou para cima, bonito ali. O Lucas. Ai, ai, ai. Não deixa, não deixa, não deixa. Petrovic. Teve que ser elástico ali. Boa bola. A gente faz a primeira finta. Bolão para o Jackson. Jackson! Ai, ele falhou. Ele falhou. O que aconteceu com o Jackson agora, mano? Que isso, Jackson? Ele não é de raça, hein? Tá valendo tudo isso aí, hein? Tá valendo tudo isso aí. A gente leva para a perna direita. O cara não foi seco, não, mano. Que isso? Tá seguindo a gente. Tive que passar a bola. Cai cedo. Que bolão. Agora Jackson! Ele fuzila. Ele fuzila. Gol! É dele. O homem marca. 1x0 o Chelsea. E olha que a gente teve que segurar bem a bola lá. A bola chega no Cai Cedo. Dá um lindo passe agora. Ele não erra. É o artilheiro da Premier League, eu acho. Depois a gente vai conferir. Deve ter passado o Anthony já. Vai passar o James. Boa bola para ele. James deu uma seguradinha. Calma. Aqui, ó. Boa bola no Cucu. Deixou. Boa jogada dos dois. A batida. Pickford foi pegar essa, mano. Bom, e essa jogada também é muito forte do Chelsea. Vamos ver que a gente arruma. Cruzamento lá na... Nossa, o Pickford saiu muito bem, mano. A gente vai para cima ali e acabou o primeiro tempo. Chelsea bem, vai vencendo de 1x0. A gente faz ali o drible. Leva na velocidade. Toca para o Jackson. Passou. Que isso? Que milagre do Pickford. Cara, jurava que era gol. Vamos lá. A gente já fez a primeira finta. Vai levando. Vai levando. Boa jogada. Sai. 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 Gol. Ele faz o dele. Mano, a gente faz para o Nucucu. Ele quase roubou a minha bola. Está maluco? Nucucu, deixa a bola aí. A gente foi levando, costurando todo mundo. Aí, a gente deu uma adiantada. Saiu bem, cara. Quase que ele se meteu. Eu ia chutar a perna dele. A bola ia chutar tudo. Jogadaça. Nossa, está maluco? 2x0, rapaziada. É aquele negócio, né? Quantos minutos de jogo? Acho que numa dessas é bom sair para descansar, hein? Vamos pedir substituição que a gente tem o jogo contra o Inter. Contra a Inter, né? A gente sai. Quem que vai entrar no nosso lugar? O Enzo de novo. E vamos ver o que vai rolar. Só faltava o time entregar também, né? 2x0. Terminou assim. Que bom. O melhor da partida foi o Jackson com 9.2. A gente teve uma nota de 9.6. E o Caicedo teve nota 10. Mas o melhor da partida foi aí o Jackson. E olha só aqui o destaque da Premier League. Sim. Um deles, né? Jacksonzinho. Chega a 17 gols. O maior artilheiro aí em uma edição foi o Salah com 32. Ele tem uma projeção de 25 gols nessa Premier League. Vamos ver se ele consegue chegar a isso ou até passa, né? Ele é o artilheiro isolado na frente do Martinelli, inclusive. E a gente tá ali, ó. Com 14 gols também. Estamos próximos. Já na assistência, a gente passou longe agora o De Bruyne. Estamos com 13. Depois vem ali o Unu Kuku também com 9. Mesmo número do De Bruyne. E aqui a gente termina se preparando para o próximo grande jogo. Mata-mata contra a Inter na Champions League. Fiquem ligados, hein? Não se esqueçam da live hoje às 5 horas da tarde aqui no canal. Tamo junto e até mais.